O Ministério da Saúde recebeu neste domingo mais um lote de 1 milhão e 100 mil doses do imunizante da Pfizer-BioNTech. As vacinas são para a população acima de 12 anos. No último sábado já tinham sido entregues mais 1 milhão e 700 mil doses ao Ministério. As vacinas vão ser distribuídas aos Estados e Distrito Federal nos próximos dias.